Vamos chamar aqui a Vera Holtz, venha pra cá. O que que caiu dentro do sapato? A cola. Tem cola. Tem uma cola. Ah, tem uma cola, hein? Cola. Você está elegantista, chega mais pra cá, chega aqui. Gouture, gouture. Põe a cola aqui em cima, vai. Gouture. Pronto, deixa eu ver o que que tem na cola. Ah, não pode, é surpresa. Ah, mas eu adoro, gosto de ver. É uma carta enigmática que a gente vai ver daqui a pouco. Muito bem. Tá aqui. Tá aqui, aqui. Pronto. Você quer começar lendo a carta ou quer ler a carta no meio? Você que sabe, ficamos à vontade. É? É a seu critério. Tá aqui o livro. É, esse é o livro. Mercês está ali também. Cadê a Mercês? Mercês está ali também, feliz da vida. Tudo bom, querida? A Mônica Jacques que está do lado, que fez a parte gráfica. Você vai bem? As mulheres estão todas... Vocês não se dão? Elas não se dão? Não, 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 tem um problema ali. Tem um buraco no meio ali. É ali, aqui. Devia estar ali. Vai, vai, senhora. Olha lá. Ela ficou em livro, tudo certo. Tô com a família lá. Vera Holtz e família. Mercês Rocha, editora. Qual é a editora? Não tem editora? Petra. Petra. É da Mercês mesmo, editora. Ah, é da Mercês. Ela fez assim. Chique. Está aqui, olha. Mas é a editora Mercês ou é a Petra? Está aqui. Petra. Petra. Você tem que promover, tem que botar aqui na capa também, que a gente é a Petra. Entende? Está atrás, está atrás. Está atrás. Não, está não. Está atrás? Não. Mas vamos dizer que está, porque senão vai morrer de vergonha. Está aqui, está aqui. Ah, está aqui dentro. Está aqui dentro. Puxa. Que bom. Você já tem alguma outra editora em vista para lançar? Lança com nome. Olha só. E o livro está bonito. Essa contra capa, a capa, está muito bonita. A capa eu achei tão bonita. Olha. Né? Você lendo esse bilhete aqui, no tamanho grande. Tamanho maior, né? Na peça do Alciso Nogueira, Opera Choice. Olha, vamos ler logo esse bilhete. Leia. Não, cadê a carta enigmática? Tem que aparecer a carta aqui. Ah, tem que aparecer a carta. Está bom, está bom. Quem é que teve a ideia de fazer o livro? Mercês Rocha. Tudo começou com a Mercês. Eu só dei o start. Só apertei uma tecla. Eu estava em Tatuí. Em Tatuí eu tenho uma... Bom, eu moro no Rio, São Paulo. Eu moro um pouquinho em cada lugar. Mas em Tatuí eu tenho uma escrivaninha antiga. E todos os pedidos, bilhetes, presentes, vão sendo acumulados naquela escrivaninha no meu quarto. Eu chego lá, as gavetas entupidas, e fui puxando. Tinha um papel, um pedido, um projeto com valores, tempo de duração, o que estava prometendo. Eu gostei. E tinha um currículo também da Mercês para... Estava avaliando. E há quantos anos estava lá dentro isso? Não sei quanto tempo demorou para eu ler. Mas há três anos atrás tudo começou. Aí eu gostei, perguntei para as minhas amigas, quem é a Mercês? Daí vem aquele batalhão de gente do interior com informações, porque todo mundo sabe tudo, né? Ah, porque a Mercês é filha não sei quem, é parede não sei quem, estudar com não sei quem. Eu falei, ah, ok. Vamos fazer esse negócio aqui. Parece que eu gostei da Mercês. Aí, pá, apertei. Da Mercês. Da Mercês. Não conhecia nada na época. É o nome, não é muito usual, Mercês, né? A minha mãe chamava Mercedes, que é mais comum, né? Ou é a mesma coisa? É a tradução. Ah, olha só. Eu não tinha a menor ideia disso. Sempre aprendendo, você vê? Está vendo? Muita coisa. Tradução de que língua? Do espanhol? Do espanhol para o português. É, está vendo? Eu não sabia disso. Mas aí o seguinte... Também isso não tem o menor interesse. Tem, claro que tem, sempre tem. Bom, você é de Tatuí. Eu sou natural de Tatuí. E a Mercês também é de Tatuí. A Mercês tem família em Tatuí, não é, Mercês? Eu sou de raiz de Tatuí. Vivi sempre em São Paulo e há 11 anos moro em Tatuí. E a raiz de Tatuí fica perto de onde? Fica perto de Feira de Santana. Abate. Porque toda a cidade do mundo, para o Mira, fica ao lado de Feira de Santana. Você conhece? Conhece. Onde é que fica? Fica ao lado de Feira de Santana. Sempre. Mas, ó. Bom, aí... Como é que é a história do casarão, onde você morava em criança, etc? Do seu avô, dos seus avós? Meu avô. Bom, esse livro, a Mercês queria fazer crônica familiar. Ia começar uma série de crônicas familiar de famílias de Tatuí. Por isso se chama Vera, Rose e Família. É, daí nós resolvemos. Daí no início ia chamar Memórias do Casarão, Vozes do Casarão. Mas era meio assombrado, ficou muito assombrado. Memórias do Casarão? Tem que ter no mínimo cinco fantasmas. Pois, então. Não tinha fantasma ainda no Casarão. Aí ia falar, então eu botava Vera, Rose e Família. Na verdade é o Rose, né? Não é... Tem outro lado da família, é a linha. É a parte paterna, tá? A partir do meu avô. E como é que chama a parte materna? Pedro Fraletti. Fraletti. Do Vêneto, do norte da Itália. Mamãe é filha de italiano. E o Rose, quando é que você descobriu como se chamava Rose? Rose, quando é que você aprendeu a pronunciar o seu nome? Rose, tudo no interior, tá? Vocês não perceberam ainda? Eu tava fazendo aula de música no conservatório. Eu fiz quase oito anos de piano, né? No Conservatório Dramático e Musical de Itatui. Que é sensacional, por sinal. Que é sensacional, é. Não é maestro? É, eles tão sempre lá. É o do... Do Neves, né? Do nosso maestro Neves. Que gosta de tudo as claras. Aquilo... Ele fez uma piada. Ah, tá, tá. Gosta do Neves, gosta de tudo as claras. As claras. Ah, tá bom de entender. Entendeu? Navega Neves com claras. Agora que eu entendi. Muito bom, maestro. Eu tinha que ser ao piano. Aí eu quase segui a carreira dele no piano, mas não deu certo, porque eu não tinha muita memória musical. E... Como é que é não ter memória musical? Ah, não, não tinha ouvido, né? Porque eu acho que tinha que estudar tudo em partitura. Eu não conseguia decorar a partitura. Ah, não? Não, não conseguia. Tinha que ficar com aquela partitura na minha frente. Daí eu tive aula com o professor Ives, Smith. Aí o professor Ives falou assim, nossa, Vera Holtz. Eu falei, não, não é Holtz. Vera Holtz. Vera o quê? Holtz. Holtz. É. Holtz. Eu falei Holtz porque era chique. Eu falei, não, mas a família... Não, não é Holtz, não é Holtz. É Holtz. Família Holtz. Agora eu vou falar a pronúncia certa. Eu sou da família Holtz aqui. Não, seu nome não é Holtz. Você fala que era Vera Holtz. Era Vera Holtz. Por quê? Eu tenho um tio chamado Hortinho. Que é o... Aí Pedro. Ele falou, família Holtz, a turma dos Holtz, né? Aí ele falou... Holtz. Hortz é Holtz. Aí quando ele falou Holtz, eu falei, Holtz? Por que Holtz? Porque você é alemã, a pronúncia é Holtz, Vera. A partir daí, né? Ninguém me segurava mais. Você adorou. Amei. Vera Holtz. Chegou em casa contando para a família toda. É Holtz, agora eu sou Holtz, tá? Não sou Hortz mais, não. Mas o resto da família continuava a falar... Agora já fala Holtz, né? Os Holtz, é. Você é, claro. Você ficou famosa. Holtz. Mas antes a família... Que é isso, menina? Que é Holtz. É Holtz. É tudo Holtz. Você chegou a falar com esse sotaque carregado, assim? No interior. Na novela? De interior? Não, não. Na vida real, quando era criança. Mais ainda. Pior. Mais? Você não tem sotaque. Nenhum. Mas na época era Holtz, Oi, Perna. Era tudo assim. Era horror, horror. Falava bem caipira mesmo, Té. Uma vez eu fui falar com uma professora minha e eu virei para ela e falei assim, não está pronto o meu plano de Arla ainda. Ela falou, o quê, Vera? O quê? Não consegui fazer o plano de Arla ainda, não terminei o plano de Arla ainda. Ela falou, o que você sabe? Eu ainda não consegui determinar o plano de aula. Plano de Arla. Como é que uma pessoa pode falar? Plano de Arla. Plano de Arla. Aí fui para cá, comecei em física ordem dramática. Começou a aprender a falar. Milene Pacheco, comecei com a professora Milene para tirar o sotaque, depois Guarinha vai te milho no Rio e deu sete aulas, que eu até conto essa história no outro livro, e eu só paguei seis. Por quê? Por quê? Porque eu fui comemorar com a sétima aula, entendeu? Eu paguei seis aulas e a sétima eu não paguei nada. Depois ela falou, se não me pagou a última aula. Isso é folclore, né? Agora até hoje... Aí Guarinha ensinou a tirar o sotaque. É, mas você está chamando ela de Guarinha, vai te milho. Vai te milho. Vai te milho. Mas o Raul, que tinha uma piada do Raul Cortez, o Raul falou assim, não, eu conheci a Vera muitos anos atrás e a Vera realmente na época falava, fecha a porta. Ô Raul, fecha a porta. Aí os anos se passaram, reencontro a Vera hoje e mudou totalmente. Hoje ela já fala, close the door. Você sabe que o Anselmo Duarte também vem de Itu, onde tinha um sotaque semelhante. E quando ele ganhou a palma, ele foi homenageado na terra dele. E o prefeito, na hora de homenagear, falou, está aqui ao lado o nosso querido Anselmo. Aí o pessoal começou a rir, né? Ele foi a cambada de malcriado. Eu estou falando Anselmo porque ele é aqui da nossa terra, mas se eu quisesse, poderia muito bem falar Anselmo. E continuou, Anselmo Duarte. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Olha só, bom, aí o que que tem? Você gostou da objetividade? Eu gostei do projeto. Da Mercês. Da escritora. E aí as histórias que seguiram com a Mercês. A Mercês entrevistou muita gente, muita gente fugia da Mercês. Ela tinha que ligar. Sei lá por quê. Aí ela foi assim, com o tempo as pessoas foram confiando na Mercês. A minha tia Anitta adorou, né? A tia Anitta acho que tem 94, 95 hoje. A tia Anitta tem o quê? Está viva ainda, o livro é oferecido para ela. Aí, tia Anitta, firme. É, firme. A família é toda de longevos, né? Todas, todas. 94, 95. As mulheres, 80. Papai morreu com 81. Os homens morrem mais cedo. Nem todos. Está aí o Bira que não me deixa mentir. É, a Bira. A Bira está assim ainda. Mas elas são longevas. A tia Rita também morreu com minha madrinha. Eu convivo bem com a velhice desde... Eu gosto disso. Que velhice? Você não tem nada de velho. Minha família, minha família. Ah, bom. Minha família. Quer dizer que você, até uns cenzinho, você segura a barra. Acho que sim, né? Se eu conseguir... Acho que vou ter que fazer faculdade de novo, né? Para ter novos sonhos, novos pensamentos, me reciclar, né? Está certo. Vai fazer o quê? Não, estou brincando. Não, por quê? Podia fazer uma coisa simples, sei lá. Física quântica. É, faz. Uma coisa simples. Tem o cabeça para isso, né? Olha aqui. Como é que o seu avô brincava com as pessoas na cidade? Pai Pedro? É. Negócio tipo do carnaval, de beber. Ah, pai Pedro gostava de beber. Quer dizer, gostava de beber. Cerveja, né? Aí ele comprava cerveja, né? Porque vinha em caixas, né? Envolvidas em palha. Ele ia para a frente da casa e, na desculpa de oferecer, né? Beber, obviamente, ele ficava oferecendo para as pessoas que passavam na rua. Convidava para entrar. Para ele poder beber mais. E nisso ele passava o dia inteiro bebendo cerveja quente, na época, né? E mãe Rosa, pedrinho, para de beber. Mas eu não tenho culpa, as pessoas estão bebendo comigo. E assim era o carnaval dele. Ele era um homem muito, muito voltado para... Era coletivo, né? A família toda, muito festeira. E parece que tem um negócio de banda também na família. A família gostava de banda. De banda Santa Cruz. Não, eles reuniram. Acho que um dos hosts chegou a reunir na região os instrumentistas e formaram uma banda. A banda Santa Cruz. E o que é a hortite? A hortite é uma doença dos hortes. O que é como? Os hortes não é muito de falar. Às vezes ele está meio chateado com alguma coisa, ele se fecha. Aí fica meio mal-humorado. Aí a Nivalda, que é uma prima minha muito divertida... Não lembram? Nivalda. 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 Aí a Nivalda, aí começou esse apelido da hortite e está com hortite. Está meio quieto ali, não responde muito. E isso é uma coisa que parece que todos eles têm. E um dia passa, sem explicação, sem nada. Passa, sem explicação, sem nada. Ninguém guarda rancor também. E também não mexa muito com o hortes quando ele está com hortite. Deixa ele quieto. Vamos ver umas fotos aqui da família hortes. Vamos ver. Essa foto está na capa do livro, acho tão bonitinha. É. Que idade você tinha? Uns seis anos. Não sei, não tenho noção de idade. Toda chique de óculos, imagina. É, arrasando aí, né? É. Vamos mais. Que bonitinha. São as quatro irmãs que a gente tirou uma foto numa cristaleira, né? Na época e no casarão já. Papai herdou, comprou o casarão das irmãs, fizeram um acordo com ele, super bacana. E esse casarão hoje, as quatro herdaram. E eu estou com o casarão hoje que eu quero transformar em alguma coisa para meninas, crianças dessa idade aí da gente. Mas sim, mas da gente, qual é você? Eu sou aquela da direita ali, de franja. Moderna demais. Todas de organdí, vestido de organdí, que era um horror. Organdí, organdí, só veste organdí. Só veste organdí. E eu caí uma vez com esse desse momento, ela me matou, uma ente mania de organdí. Organdí bordado. Aí um dia diz que eu fui debruçar numa... Num jardim, nesse negócio de água, como é que chama? Fonte. Caí com o vestido e tudo dentro da água, vestido engomado, diz que foi um horror. Ainda bem que não foi no TNT. Não. Vamos em frente. Essas são nós novamente, as quatro, na mesma posição, né? Porque, anos de depois, né? Essa da frente? A da frente de frente agora é a Regina Maria. Ela parece, ela lembra você. É. Né? A rosa é estampada da direita, eu sou estampada da esquerda e a Tereza que está no meio. Como é que é? A rosa é estampada? Da direita, a rosa está vestida estampada no estado aqui, à direita. Também parece com... Você é da esquerda? Eu sou a outra que está com a mãozinha assim. É. É que estampada é aquele... Repetindo a foto com a mãozinha. Isso não é mais organdí. Não, isso daí já deve ser... Não sei. Isso eu não sei. Vamos em frente. Rasga Coração já com o Raul, né? É. Espetáculo, né? Espetáculo! Isso daí acho que era já assim. O Rasga tinha muita cena de figuração, né? De comparação. Figuração que a gente fala, né? E nós já éramos o grupo da figuração. O Raul deve estar ali atrás. Está ali, Raul. Nossa, queridíssimo. Raul, Sônia Guedes, Ari Fontoura, João José Pompeu. Aliás, o Raul teve uma das homenagens mais merecidas, que foi colocar o nome dele no... Teatro. No Fê Comércio, teatro. Raul Cortez. Estava lá minha amiga Lígia, muito comovida, a família toda. Vamos lá. Isso é letra concreta, já com o Gerald Thomas, né? Que mexeu com a cabeça da gente. Você nunca parou de rir na sua vida, né? Não. Você nunca sofreu de ortite, né? Não, não. Tem ortite, mas muito raramente. Eu acho que eu sou mais fralete. Fralética. Passional, fralética. Fraletite eu tenho. Vamos lá. Você volta ao lar do Harold Pinter, é linda, né? Ai, que linda essa foto, olha. É, volta ao lar do Harold Pinter. É. É lindo isso, era bonito mesmo isso aí. E você é uma atriz espetacular, não é, Vera? Sem querer aqui rasgar seda, mas é verdade. Não teria por que falar. E isso passa nessa foto, né? Está com clima mesmo do Harold Pinter, né? Está com clima da peça. Vamos mais. Esse é o casarão, né? Dos Holtz. Foi feito em 1916. Parece que é uma planta do Ramos de Azevedo, né? Na época tinha uns cadernos de arquitetura, né? Com as plantas, e essa planta foi copiada. Do Ramos de Azevedo. Do Ramos de Azevedo. Tem mais? Isso já são os almoços, né? Dos Holtz, todos lá no casarão dentro. Isso se repete até hoje. Quantas pessoas tem? Olha, são quantos ali? Ali tem bastante, né? Os que estão em pé, estão esperando para comer? É. É uma garrafa em cima da mesa, né? É informal, né? Sim, claro. É um encontro, não tem essa coisa. Nem teria porquê. Nem teria porquê ser formal, né? Porque a família inteira, não é isso? É. Que maravilha. Tem mais alguma foto? Deixa eu ver. Olha aí. Essas foram nós quatro também, brincando. A gente fez essa foto agora no lançamento do livro. Olha que coisa. Mas a gente não tem ela aqui, não. Vocês são muito ligadas, né? Totalmente ligadas. É uma coisa super amorosa. Vamos ver a última. Vamos ver a última lá. Ok? A carta enigmática da cola. O que é essa carta enigmática? Isso aí, meu tio Rolf, meu padrinho, ele era pintor. Estudou aqui no Rio, no São Paulo, com o professor Roco. Estudou no Mackenzie. Era muito sofisticado. E ele mandou essa carta para o Frederico Holtz, que morava no Rio de Janeiro. E que era meio uma figura assim, né? O tio Fred era uma figura meio do outro mundo. Ele chegava em Tatuí com pilhinhas de moedas. Ele distribuía moedas. Aí um dia mandou lavar o bar que a gente estava, o bar dos marcos, que era na frente de casa. Ele queria... Não era com cerveja, só tinha criança. Era com set-up, lembra? Seven-up. Set-up. Ele falava set-up. Vamos lavar com set-up. Então ele tinha essa coisa mágica, Frederico Holtz. E ele, o tio Rolf, que é o pintor, mandou essa carta para ele. Que a tradução é... Que a tradução é... Tatu, teu tatuzinho. Tatu. Tatuí, 15 dos 6 de 1956. Tem aqui no livro a carta? Tem a carta? Em 1956, tem a carta? Tem o em 1956. Tem? Tem no capítulo do tio Fred. Que eu acho que fica mais fácil mostrar aqui, peraí. No capítulo... Já decifrou? Do tio Pedro. Frederico. Frederico. Qual é o Frederico? É que página, minha 6, vem ali que sabe de qual. Minha 6, você sabe? É na página 62. Meia 2. Meia 2. Meia 2. Já decifrou? Já decifrou? Do... Ah, daqui fica mais fácil de ver. Pode vir? Corrente. 11 do corrente. E... Peraí, peraí, deixa eu acompanhar aqui. Vou acompanhar. Tatu... Tatu... Tatu I. 15... 15 dos 6 de 1956. Caro é cara mais... Cara mais... Ó, caro... Frederico. Rede, né? Frederico. Re... Rico. Olha a risada lá. Frederico. Frederico. Claro, Frederico. Recebi. Re... Re... Sebi. Se... Por que que se é essa? Se... 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 Rece... Igreja da Se... É se... Recebi. 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 Ele não é muito a igreja, né? Porque... Recebi. Sua é lua L mais S, né? Menos L mais S. Recebi sua carta de 11 do corrente. Dó corrente. Dó corrente. E... E... Vaca. Responde. Bosta de vaca. É isso? Pó. Respó. Pondo. Pó. Dó. Dó. Respondo. Como. Como. Copo. Copo. Como. É um copo. Menos P mais M. É. Como. Aí o cara fala menos P mais M. É. Posso. Posso. O mon. Como. Como posso. Como posso. Como posso. Com acento. É um acento ali em cima. O endereço. Do. O endereço do Zé Maurício é. O endereço. Pessoa 24. Isso está, né? Casa do estudante universitário. É isso aí. Aí vem. Isso aí ele cansou. Desejo. Desejo. Cansou. Maestro. Você está dublando aqui a nossa convidada. De. Eu sei que você conhece essa linguagem toda. Mas você está constrangendo com a minha convidada aqui. Ele fica todo acanhadinho. Olha só. Essa carinha de bonequinho de ventríloco que ele tem. Toda acanhadinho. Bom, não vamos ler a carta inteira, né? Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Ah, então tá. Então vai. Vamos lá. Desejo. Desejo boa viagem. E ótimos passeios. Ótimos. Passeios. O que é essa roda aí no meio do ótimo? Nós. Nós. Isso é uma nós? Ótimos. De nós. De nós. Pedra de moer. De moer. Pedra de moer. É, nós. É, eu tinha 1956, né? Não. Pá. Passeios. 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 Ó o seio lá. É, pequeno, mas tudo bem. Passeios. Nós. Vamos bem. Vamos. Vamos bem. Bem. Dois mozes, né? Aí, cruz. Vamos bem. Felizmente. Onde que está, já? Aqui, bem. Cruz. Tem uma cruz aqui. Bem. Bem. Cruz. Felizmente. Felizmente feliz. O nosso vizinho morreu. Isso é uma cruz. Felizmente. É, sempre bebendo cerveja. Sempre. Sempre. Mas essa aqui, isso aqui eu não entendi até agora o que que é. Cruz. O que que é? O que que é? É a fé. Hã? Fé. Fé. Felizmente. Feliz. Florizmente. Sempre. Sempre. Sempre chamo poliompa nesse frase. Sempre. Bebendo. Bebendo. Cerveja. Sem mais assunto. 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 É. Santo. Santo. Mas assunto. Mando. Mão. Mando. Um. Grande. Um. Grande. Forte. E. Forte. Essa torre. Isso. Abraço. Abraço. Do cunhado. Cunhado. Do cu. Do cu. Aqui tinha uma maneira mais fácil. Talvez. Cunhado. Rolf. Rolf. Aí. Lembranças. Lembranças. Branças. Do pai Pedro. Isso aqui o que que é? Cor. Do pai Pedro. É meu avô. Não. Mas isso aqui o que que é aqui? Lembonde. Ah é um bonde? Isso aqui é um bonde? É bonde? O que que é o lembranças disso? B6. 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 Cedilha. Branças. Branças. Brancas. Ah. O que? O que que é? A cor é branca. E tem esse cedilha embaixo. Então é brança. Lembranças. Mas o que que é esse quadradinho em volta da cor? É cor. Pra dizer que é cor. O outro tá pintado de branco ali ó. Cor branca. Ah. Cor branca. Ah. Lembranças de pai Pedro, que é o avô. Essa é a caricatura já. Mãe, a tia Rosinha que tem esse cabelinho. E a Ritinha. A tia Rosinha deve ter ficado muito irritada com essa caricatura. E a Rosinha. Aí o tio Fred responde, né? Tá legal. Tá legal. Tá legal. Ele não tinha muita paciência pra responder, né? Ele não tinha paciência pra nada. Tá legal. Pronto. Tá legal, Frederico. Gente, olha que pra decifrar isso aqui. Não é? Só o maestro Osmar. Cola, cola. Ele usa isso até hoje. Não é, maestro? É bom pra forçar os neurônios. O tico e o teco. Você só tem dois neurônios. Que bom. Então cuida bem deles. Então cuida bem. Pelo amor de Deus. A gente só se ficar só contigo. É, já pensou? Não pode. Vera Holtz, olha, adorei. Adorei o livro. Ah, também, também. Também gostei. E o livro, parabéns a Mercedes. Parabéns também a você. Como é o nome da... Desculpa. Mônica. Mônica Jackson. Mônica Jackson. Mônica Jackson. Mônica. Que fez toda a paginação, né? Toda a... Projeto gráfico. Projeto gráfico. Parabéns. Obrigada. Agora vem cá. Você tem chupeta aí de açúcar? Como é que é essa história? Ah, pois é. Eu segui. Todo o lançamento do livro, eu encomendei em Tatil umas 3 mil chupetas e trouxe chupetas pra todo mundo. Chupeta comum? Chupetinha de açúcar. Não, chupetinha de açúcar lá. E agora pra todo mundo... Vocês já estão com a chupeta de açúcar. É, pra gente chupar todo mundo junto, entendeu? E pra lembrar um pouco da infância... Vocês não vão chupar agora, né? Levem pra chupar em casa. Pra mostrar pros familiares, olha a chupeta que eu ganhei. Tá, beijoca. Parabéns. Obrigada. É sempre um prazer ter você aqui. Vera Hortz. 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 Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta.